Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Pior notícia do dia de hoje. De modo chocante, Cantura tem sua vida aceifada junto com sua família. Um acidente envolvendo um carro, uma motocicleta e um caminhão carregado com laranja na rodovia Cesário José de Castilho, na região de Arealva, São Paulo, na noite de quinta-feira, 9, provocou a morte de três pessoas da mesma família. A cantora gospel Michele Figueiredo Santos Venzel, de 37 anos, seu marido Mário César Venzel, de 40, e o filho do casal, Pedro Miguel Figueiredo Venzel, de 5 anos, morreram no local. Segundo a polícia militar rodoviária, um caminhão carregado com laranjas, seguia sentido Iacanga, São Paulo, quando tentou realizar uma ultrapassagem e colidiu com a lateral de um carro, que estava no sentido contrário da via. Com impacto a carga de laranja desestabilizou, o que fez o caminhão tombar em cima de outro carro que vinha logo atrás. O veículo em que a família da cantora viajava ficou esmagado e pai, mãe e filho morreram no local. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.